Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer na novela Totalmente Demais, quinta-feira, 9 de abril. Rafael flerta com Carolina. Ele dá em cima da irmã de Dorinha, mas sem sucesso. A diretora da Totalmente Demais percebe o jogo do fotógrafo e dá um fora nele. Após ser dispensado por Carol, Rafael chama Lorena para sair. Max leva Lu para uma boate e acabam se encontrando com Rafael e Lorena. Quando percebe que a amiga terá uma recaída com o fotógrafo, Max finge ser hétero e a beija na frente do rapaz. Rosângela briga com Maristela por causa de Floresval e decide denunciar o ex por falta do pagamento de suspensão. Carol segue os conselhos de Dorinha e decide plantar bananeira para engravidar. Jojo entra no quarto do pai, flagra a mulher de pernas para o ar e tira uma foto. Elisa e Jônatas dormem abraçadinhos na casa do rapaz. Ele confessa para a mãe que está apaixonado pela ruiva. E nos próximos capítulos, Rosângela pedirá a ajuda de Jônatas para conseguir um advogado e colocar Floresvaldo na prisão. Ele se lembra de que Fabinho disse que se precisasse de algo era só ligar. Jônatas liga para o amigo e explica que precisa de um advogado. O filho de Germano pede que Zé Pedro, funcionário do pai, que é advogado, ajude o vendedor de balas. Como o filho do patrão pediu, Zé Pedro vai até a casa de Rosângela, pega a causa e Floresvaldo acaba sendo preso. Ao saber da prisão, Carol exigirá que o cunhado solte seu motorista e, além disso, a megera se comprometerá a pagar a pensão atrasada do funcionário. Floresvaldo acabará descobrindo que Jônatas foi quem arrumou um advogado para Rosângela e planeja se vingar do rapaz. Poucos dias após ser solto, o motorista vai flagrar Jônatas vendendo balas no sinal. E Floresvaldo o segura pelo braço. Foi você que me botou na cadeia, né, seu desnaturado? Então é aqui seu escritório de advocacia, né, seu malandro? Sua mãe vai ficar muito feliz em saber que o menino de ouro dela é um mentiroso sem vergonha, dirá o motorista já saindo com o carro. Jônatas implora. Pelo amor de Deus, Floresvaldo, você não vai falar nada para minha mãe. É a primeira coisa que eu vou falar quando vê ela, dirá o ex-padrasto vingativo. Jônatas decide ele mesmo contar para Rosângela a verdade, mas quando chega em casa é surpreendido. Ele encontrará a mãe chorando decepcionada. Floresvaldo sairá do quarto com um pacotinho de balas na mão. Chegou muito tarde, garotão. Essa cena está prevista para o capítulo 15 que vai ao ar na próxima quarta. Vejam outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.